O Bitcoin pode cair fortemente no dia de amanhã e hoje eu vou te mostrar os motivos pelo qual isso pode acontecer e quais são os grandes eventos para essa semana do Bitcoin. Se a gente analisar o gráfico aqui do Bitcoin, né galera, e traçar uma régua, desde aqui do dia 20, basicamente, que a gente atingiu essa grande altinha, né, temporária de 24 mil dólares, a gente pode entender que até agora, né galera, a gente já teve uma queda, né pessoal, se a gente for analisar, de praticamente 15%. Então vamos colocar aqui para a gente analisar, desde o ponto ápice do Bitcoin até aqui, né galera, até onde estamos atualmente, basicamente 13%, né, coloquei um pouquinho mais para baixo, mas daria basicamente mais ou menos isso aí, tá? 13% de queda em apenas 6 dias, tá? E o motivo disso é basicamente a expectativa para amanhã, né pessoal, lá da reunião do Fed, que pode aumentar a taxa de juros e fazer com que as pessoas ainda fiquem mais receosas ao investir nestas operações de alto risco, no qual, ultimamente, o Bitcoin é vencido ou enquadrado. Mas antes de eu te explicar o porquê, e como você pode ganhar muito dinheiro, mesmo que isso aconteça, mesmo com a queda do mercado, não se esqueça, galera, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, estamos muito próximos de bater nossa meta de 20 mil inscritos, então, por favor, não hesite em deixar o like, apertar o sininho e também de deixar seu comentário aqui. Deixe sua opinião se você acha que vai cair ou não, tá? Outra coisa bem importante é investir aqui no Instagram, e se você quer copiar e colar sinais no mercado de criptomoedas, é só você entrar aqui na nossa página, primeiro link dos comentários, e se cadastrar no nosso grupo gratuitamente, para ter resultados como esses aqui, tá? Bom, galera, vamos lá, o que a gente está basicamente vendo aqui na nossa informação gráfica, tá? O Bitcoin apresentou essa queda, né? Então, basicamente, alguns dias de queda consecutivas, e a grande questão é a expectativa, tá? Para amanhã, onde o Fed, tá? Basicamente, vai ocorrer de manhã, na quarta-feira de manhã, uma expectativa de subir os juros do jeito agressivo e afetar a economia. Então, a galera está com uma expectativa aí, né, pessoal? Alguns analistas de que realmente pode, a gente pode passar por um aumento na taxa de juros, e isso pode ser uma coisa ruim para os ativos classificados como alto risco, tá? Então, o Bitcoin, por exemplo, né, galera, que a gente sabe que a sua ideia não deveria ser comparada, né, galera, e seguir a manada tratando esses ativos de alto risco, porém, atualmente, como é que o Bitcoin está sendo encarado, né? Como ativo de risco. Então, nesse momento de incerteza, né, de dúvidas, as pessoas preferem colocar seus ativos em rendas fixas, então, às vezes, elas acabam tirando dinheiro, né, pessoal, com medo do mercado colapsar. Então, como o Bitcoin está sendo muito utilizado para pessoas que estão investindo, né, com especulação no preço subir, né, isso acaba tendo essa correlação com o mercado, né, de alto risco como ações e tudo mais, então, tem sim uma relação certo nível, tá, pessoal, com isso. E a expectativa de amanhã, segundo alguns analistas, é que aumente 0,75%, e isso pode deixar o mercado, né, pessoal, basicamente, aí, bem turvo, tá? Então, depois de levar as taxas de juros em 1,5%, 1,75%, agora a expectativa, tá, é que possa aumentar. Então, isso pode afetar no movimento aqui no gráfico do Bitcoin, né, galera, que a gente analisou aqui, e a gente pode esperar o momento de queda, baseado nesse evento econômico, tá? Então, basicamente, a gente não consegue prever isso via análise técnica, mas sim uma análise, né, pessoal, basicamente, fundamentalista do que está acontecendo, né, a gente tem que estar atento no que está acontecendo nas notícias do mundo. Então, pode vir que a gente tenha uma queda amanhã. Amanhã a gente vai atualizar vocês aqui, vamos ver o que aconteceu, se realmente vai houver um aumento na taxa de juros ou não, tá? E, basicamente, como que isso pode impactar aqui o preço do Bitcoin, e o mercado já vem antecipando nessa queda, esse momento de incerteza, e, basicamente, né, galerinha, ele pode vir a testar aqui essa região dos 20 mil dólares, né, galera, ou, quiçá, até menos, e isso seria uma oportunidade para a gente abrir um short, né, galerinha, então, caso, confirme o mercado de baixa. Então, eu vou estar passando para vocês algumas operações aqui no nosso grupo VIP, tá? Então, é gratuito, por enquanto, né, galera, a gente vai tornar pago, né, a gente está com relativamente não muitos sinais. Pelo fato de ser gratuito, o nosso grupo VIP aí conta com mais de 90% de assertividade, né, galera, então, a gente vai abrir as vagas, não estão disponíveis para o grupo VIP, mas é só você entrar aqui se você quer fazer parte dessa pré-vaga e também participar do grupo gratuito, tá? Bom, no link da descrição você pode participar. E, basicamente, a gente consegue, através do mercado, né, galera, abrir uma cal apostando na queda do Bitcoin e ganhar dinheiro com isso. Então, por isso que eu chamei a atenção de vocês no vídeo de hoje, tá? Muita gente apenas acha que apenas comprando moedas e segurando para acumular no longo prazo, que é a única maneira de ganhar dinheiro. Mas você pode estar apostando na queda dessas moedas e ganhar dinheiro com isso, como é o caso aí do Bitcoin, né, galera? A gente pode esperar, possivelmente, uma queda no Bitcoin e nas altcoins. O Ethereum sofreu bastante com essa queda, né, galera, saindo de 1.600 dólares para 1.400. Então, se a gente pegar aqui, o Ethereum também teve, né, essa quedinha de 1.600 dólares aqui para 1.400, tá? Assim como outras altcoins atualmente. Então, falando de BTC, acredito que a gente pode esperar uma queda para amanhã, né, a galera não está muito otimista com relação a essa questão de taxas de juros, mas vamos acompanhando, tá? Então, esse vídeo é um apelo para você entrar aqui no nosso grupo, se você quer ficar ligado nas melhores oportunidades e que a gente identifique uma ótima oportunidade de venda aí, uma calde put, né, galera, uma calde short, a gente vai mandar para vocês aqui, beleza? Então, segundo as especulações, o mercado pode cair, tá? E ele já vem sofrendo essas quedas à espera da decisão do Fed, né? Então, o ativo vem caindo, né, pessoal? E é basicamente com essa grande expectativa. Então, apresentou quedas de mais de 10% no mercado e amanhã a gente vai realmente saber o veredito e de como isso vai impactar. Então, se você quer estar na frente da galera, não se esqueça, tá, pessoal, de basicamente entrar no nosso grupo VIP aqui. Tamo junto, o vídeo hoje foi bem curto, mas para explicar esses fatores que estão acontecendo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tamo junto e é só o começo.